A pessoa mais importante no culto de hoje é Jesus. Todo mundo tem algum tipo de ideia a respeito de Jesus. Muitos o admiram. Muitos acreditam que ele foi um grande avatar, um grande líder, um grande sábio, um filósofo. Uma pessoa que marcou a humanidade com as suas ideias revolucionárias. Mas quem é Jesus de verdade? Eu quero dizer para vocês, queridos, que Jesus é um paradoxo. Porque nele se encerram contradições que humanamente nós não podemos entender. Por exemplo, Isaías vislumbrando a vida do Messias. Ele disse assim, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Mas Isaías, como eu estava dizendo, falou assim. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será, maravilhoso conselheiro, pai da eternidade e príncipe da paz. Muitas contradições. Porque nesse texto Isaías percebeu que ele era ao mesmo tempo pai da eternidade. E ao mesmo tempo, uma criança que nasce. O tempo e a eternidade. O todo poderoso criador de todas as coisas. E uma criança que nasceu totalmente indefesa. Que teve que aprender todas as coisas. Jesus é isso tudo, queridos. Ele não é somente o criador de todas as coisas. Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito, se fez. Mas Deus, em toda a sua soberania, em todo o seu poder. Ele tinha algo que ele precisava experimentar. A nossa fraqueza. A nossa limitação. Os nossos temores. As nossas lutas. E para isso, ainda que soubesse, porém não experimentalmente. A Bíblia diz que ele decidiu se esvaziar. Se apequenar. Se humilhar. Se tornar um de nós. E ele se tornou um ser humano. O Deus todo poderoso. O eterno. Se tornou o filho dos homens. Para que nós, criaturas efêmeras. Passageiras. Nos tornássemos filhos de Deus. Ele trocou de lugar conosco. Jesus, por onde passou. Ele encantou pela sua sabedoria. Pela sua graça. Por suas tiradas. Por sua visão de mundo. Muito adiante. Muito de vanguarda. Mas, de tudo que ele fez. Três foram os sinais. Que, na minha opinião. Mudaram. A nossa vida para sempre. O primeiro foi o seu nascimento. Porque Isaías também disse que ele nasceria de uma virgem. E certamente ele foi o único ser humano na terra. Que não veio da semente de um homem e de uma mulher. Porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Por uma razão só. A Bíblia diz que todos nós nascemos em pecado. E aquele que deveria morrer pelos pecadores. Não podia ter o pecado em si mesmo. Por isso ele nasceu. Por obra do Espírito Santo. Um milagre. Um sinal. Que foi visto pelo profeta Isaías. Mais de setecentos anos. Antes do seu nascimento. E Jesus então cresceu. E a Bíblia diz que ele cresceu. Em sabedoria e em estatura. Diante de Deus. E diante dos homens. Jesus tinha muita graça, irmãos. Ele viveu num tempo onde os religiosos. Eram sectaristas. Eles separavam as pessoas. A religião que eles pregavam. Era uma religião que afastava os homens de Deus. As pessoas tinham que cumprir tantos mandamentos. Que nenhuma delas era capaz. Ou o indivíduo se colocava como um fariseu. Que hoje é sinônimo de alguém. Que não vive o que prega. Ou ele então se sentia. Tão pecador. Que ele não podia ser aceito pelo Deus. Todo poderoso. E aí então vem aquele jovem. Trinta anos. Com sorriso nos lábios. Com olhar doce. Mas com um poder extraordinário. A sua voz era tão terna quanto poderosa. Quando ele chamava os pecadores. Eles vinham aos montes. Às multidões. Porque ele vivia o que ele pregava. E ele falava de Deus como ninguém falava. E as pessoas diziam. Ele fala como quem tem autoridade. E muitos vieram até ele. Sem medo. Sem preconceito. E eles vieram apaixonados por aquela palavra. Que os atraia para o amor e para a graça. Certa vez Jesus estava pregando no sermão da montanha. E a multidão estava aqui. Mas lá embaixo. Lá embaixo. Quase. Entrando no mar da Galiléia. Havia um leproso. E os leprosos naquele tempo. Eles não podiam viver em comunidade. Eles ficavam fora da comunidade. Andavam com roupas andrajosas. Com sinais no seu pescoço. Para que todos soubessem que eles eram leprosos. Leprosos e se afastassem deles. Jesus desce aquele monte. E olha para aquele homem. Aquele homem fala algo para Jesus muito significativo. Ele diz assim. Senhor. Se tu quiseres. Podes me tornar limpo. São. Ele não tinha dúvida. De que Jesus podia. Ele tinha dúvida se Jesus queria. E Jesus disse. Eu quero. E eu posso. E ele tocou naquele homem. No intocável. No rejeitado. E aquele homem foi curado para sempre. Não somente da sua lepra. Mas de toda rejeição. E aquele homem pôde ser reintegrado à comunidade. Eu quero dizer para você, querido. Todos nós, de alguma maneira, na vida, nos sentimos rejeitados. Pelos nossos pais. Pelos nossos professores. De alguma maneira. Você já se sentiu rejeitado. Mas hoje ele está aqui. E ele está aqui hoje para te receber. Como ele me recebeu um dia. Eu tinha 19 anos. O dia que eu conhecia Jesus. Eu era um jovem. Cujas mães dos meus amigos diziam. Não ande com esse rapaz. Ele não é uma boa influência. Pela minha revolta. Pela minha coragem de fazer coisas que ninguém fazia. Eu fui rejeitado. O meu próprio pai dizia. Esse menino vai virar um bandido. Porque muitas vezes os homens não são capazes de olhar além do estereótipo. E ver o que está de fato no coração. Mas Jesus me olhou. E ele me atraiu. E o plano que ele tinha para a minha vida. Era um plano melhor. E eu quero dizer para você que hoje ele está aqui também. Para lhe oferecer. Para lhe oferecer não somente vida eterna. Mas uma vida relevante. Significativa para os dias de hoje. Então não importa qual seja o seu problema. Se seja físico, emocional, espiritual, social. Não importa. Ele é maior. Ele é o próprio Deus que se tornou homem. Para comer a sua comida. Para falar a nossa língua. Para compreender os nossos problemas. As nossas dores. As nossas aflições. Todas elas. Que ele levou sobre o seu próprio corpo. O segundo momento muito relevante. Foi quando ele decidiu morrer. E Jesus não morreu porque foi inábil. Ele não morreu porque não foi capaz de convencer as pessoas do seu tempo. Muito pelo contrário. Quando ele está diante da cruz. Ele diz ao pai numa oração. Pai. Agora é chegada a minha hora. A hora para a qual eu vim neste mundo. Ele não fugiu da cruz. E mesmo lá no Getsemane. Quando ele estava orando. E ele sentiu toda a dor. O peso dos nossos pecados. Ele disse. Pai. Se possível. Passa de mim. Este cálice. Naquele momento. A sua humanidade. Estava gritando. O sentimento de preservação. Que é inerente ao ser humano. Estava gritando. Mas ele decidiu. Não seja feita a minha vontade. Mas a tua vontade. E ele foi até o fim queridos. Ele não desceu da cruz. Ele enfrentou a sua cruz. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado. É a morte. Mas o dom gratuito de Deus. É a vida eterna. Em Cristo Jesus. Nosso Senhor. Ele pode ser para você. Um sábio. Mas para mim. Ele é o meu salvador. Ele salvou a minha vida. Ele transformou a minha história. E ele quer fazer isso na sua vida também. Hoje as pessoas estão correndo atrás de coisas. Acreditando que profissão. Que dinheiro. Que status. Que poder. Que amor. Pode preencher o vazio do coração. Mas eu quero te dizer. Só há um amor que é capaz de nos tornar plenos. E este é o amor de Jesus. Porque este é o único amor incondicional. Ele nos ama a despeito de nós mesmos. E lá na cruz. O autor da vida. Aquele que era eterno. Aquele que era eterno. A vida estava nele. Ele é a fonte da vida. Decidiu morrer. Para que nós que estávamos irremediavelmente fadados à morte eterna. Pudéssemos ter vida eterna. Por isso hoje. A palavra de Deus diz. E diz de uma maneira muito direta e clara. Todo aquele. Que nele crê. Não perece. Mas tem a vida eterna. Queridos. A vida é muito efêmera. Passa rápido. Eu me lembro com cinco anos de idade. Um dia brincando no quintal da minha casa. Eu levantei os meus olhos e falei. Deus. Eu quero ter uma família. Eu quero ter uma esposa. Eu quero ter filhos. E eu quero te servir. Passou muito rápido. Hoje eu sou vovô. Daqui a pouco. Todos nós estaremos diante dele. Mas como você comparecerá. Naquele dia. Como alguém. Que decidiu recebê-lo. Como senhor e salvador da sua vida. Ou como alguém que decidiu. Rejeitá-lo. Até o fim. A morte de Jesus. Foi por mim. E por você. Basta você dizer senhor. Eu aceito. Este presente. Isso não tem nada a ver com religião humana. Porque qualquer instituição humana. É defeituosa. Tem problemas. Porque nós somos pecadores. Isto. É uma entrega pessoal. Intransferível. Ninguém pode fazer por você. Mas você pode fazer hoje. E o terceiro momento que transforma a história. É o momento da ressurreição. Há relatos de muitas pessoas que passaram por experiências de morte. Ou de proximidade da morte. Pessoas que conseguiram ver o outro lado. Muitos falam de um túnel escuro. Que termina num lugar muito luminoso. Muitas pessoas já tiveram essa experiência. Mas eu quero dizer para vocês que todos os que morreram e mesmo ressuscitaram. Morreram de novo. Mas Jesus não. No terceiro dia. Ele ressuscitou. Ninguém pôde detê-lo. A morte não pôde detê-lo. Os demônios não puderam detê-lo. E a Bíblia claramente nos diz. Que houve um entendimento errado por parte do inimigo das nossas almas. Lúcifer acreditava que naquele momento em que Cristo morreu. Ele tinha tido vitória cabal. Mal sabia ele. Que era exatamente aquela morte. Que seria o instrumento da nossa vitória. E no terceiro dia. Porque ele não tinha pecado. A luz foi se aproximando das trevas. E eu creio que Satanás e os demônios olharam ao longe. E viram uma luzinha. Crescendo. Crescendo. E logo eles perceberam que aquela luz não era resultado de um reflexo. Mas era o próprio sol refugindo com a luz própria do Filho de Deus. Que estava vindo para tomar as chaves do inferno. E levar todos os que creram nele para a sua presença para todo o sempre. Saiba você. Que no momento em que você fechar os olhos nessa vida. E a maneira como você responde a oferta de amor de Cristo. determinará como você vai viver a eternidade. Se você já confessou a Cristo como o Senhor da sua vida. Ele será o seu advogado. Ele será o seu advogado. E a Bíblia diz que ele é o primogênito de todos aqueles que ressuscitaram. E um dia, quando ele voltar, e ele voltará. Porque ele disse, passarão os céus e a terra. Mas as minhas palavras não passarão. E ele disse, a última palavra que ele disse para os discípulos lá no Monte das Oliveiras. Ele começou a subir. E os discípulos, estupefatos, olhando para cima, ouviram a voz dos anjos dizendo, Varões galileus, porque vocês estão tão estupefatos. O mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, haverá de descer um dia. E virá com seus anjos em glória, para a glória do nome de Deus. Amém, queridos? Três momentos que mudam a vida da história da humanidade. O Deus eterno que se torna mortal. Aquele que vive para sempre. Que decide morrer para compartilhar a vida eterna. E por último, a vitória cabal sobre a morte. Porque só há um inimigo inexorável, que ninguém pode vencer. É a morte. Só um inimigo. Mas ele venceu até esse inimigo. Por isso a Bíblia diz, aquele que crê em mim, tem a vida eterna. Jesus está falando, aquele que crê em mim, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida.